Sejam muito bem-vindos ao guia de Assault Rifle do Beatdown. É isso aí, galera. Guia de AR, bora lá. Então, galera, sei que todo mundo sabe aí que lançou a nova QBZ, a nossa nova Assault Rifle. E eu vou deixar ela fora desse vídeo, galera. Esse vídeo eu não vou falar sobre a nova QBZ, pois eu vou fazer um vídeo especial somente pra falar da QBZ, falando fato histórico, tudo mais e tal. Então vamos iniciar aqui, galera, com a nossa querida AKM. Exatamente, galera, a nossa AKM aí, muitos chamam de AK-47 no PUBG. Ela é uma arma que tem uma munição inicial de 715 metros por segundo e dá mais ou menos aí 198 quilômetros por hora. E essa é a velocidade inicial de sua munição, 198 quilômetros por hora. Ela tem 30 munições em seu pente, podendo ser expandido para 40. Ela tem dois modos de tiro, que seria o single e o automático, né, o full auto. Ela também tem espaços para três attachments e você pode colocar todos esses aí que vai estar aparecendo na tela. A sua descrição em game está escrito For Comrade in Arms Que significa, por exemplo, para os mais camaradas das armas. Ou seja, tipo, para aquela pessoa que é chegada em armas, mano. Muito massa essas descrições que o PUBG adiciona. E então, por último, galera, aqui nossa AKM tem esses danos aí que estão aparecendo na tela. Ela tem um dano relativamente mais alto que as outras ARs aí que vão aparecer próximas Porque ela usa uma bala 7.62, exatamente. Teve um vídeo aí que eu falei 7.65, acho que foi o vídeo das snipers, mas eu me confundi. É 7.62, né? Então aí ela tem um dano aproximadamente maior aí que o das outras armas Por causa, né, da sua munição. Segunda arma que vamos abordar nesse vídeo é a AUG A3. Exatamente a tão grandiosa aí arma do Point Blank, arma aí do Combat Arms, arma aí dos outros jogos aí de tiro. Uma arma muito massa, galera, no PUBG, pois você só acha ela nos care packets, né? Nos airdrops aí do PUBG dentro das caixas que os aviões largam. Ela, galera, é uma arma que tem 940 metros por segundo o seu tiro inicial. Ou seja, mano, o tiro dela sai a 940 metros por segundo em quilômetros por hora. Dá 261 quilômetros por hora, mano. É muito rápido comparado com o da AK. O da AK é 198 e essa é 261. Vai extremamente mais rápido e a bala cai menos que o da AK. Ela tem 30 munições. Esse é o Pente, você pode aumentar para 40 colocando o Pente estendido. Ela tem dois modos de tiro, que é o Single Fire e o Full Automático. Ela também, galera, tem quatro espaços para você colocar os attachments. E nesses quatro espaços você pode colocar todos esses aí da tela que está aparecendo aí. E, galera, ela tem uma descrição em jogo que é escrito Modern Assault Rifle. Assault, né, rifle de assalto moderno. Ou seja, é uma descriçãozinha aí meio básica. Não tem nada de muito interessante como o da AK. Porém, galera, os seus danos aí não são muito altos quanto o da AK. Mas ela atira, né, a bala dela viaja numa velocidade maior e ela tem mais hate of fire. Ela atira mais rápido que a AK. Ela também usa munições 556, ou seja, a munição verdinha do PUBG. A terceira arma sofre muito hate e sofre muito amor. Exatamente, muitas pessoas gostam muito dela e muitas pessoas a odeiam. Ela se chama OTS-14 Groza. Exatamente, galera, a Groza você também só consegue encontrar ela dentro dos airdrops do jogo das caixas dos aviões aí. E ela é uma arma, galera, que tem a descrição em jogo que está escrito. Um rifle de assalto Bupup Russo mudado para munições 7.62. Mano, essas descrições são muito massas porque elas contam um pouco da história do rifle. E esse aqui, como eu já disse ali, é um rifle russo que foi que o seu calibre foi mudado para 7.62. Ou seja, o seu calibre original não era esse e aí se tornou 7.62. Bom, a velocidade do seu tiro inicial é 715 metros por segundo, como a da AK. E em quilômetros por hora isso é 198 quilômetros por hora. Ou seja, é uma velocidade muito inferior aí da AUG e provavelmente também dos outros rifles de assalto. A Groza, galera, tem dois modos de tiro, que é o single e o full automático. Ela tem espaço para três attachments, os quais você pode escolher todos aí que estão aparecendo na tela. Ela usa munição 7.62 e o seu dano é extremamente alto se a gente for comparar com a sua tamanha velocidade de tiro. Exatamente, galera, ela atira muito rápido. Ela realmente gospe todas as suas munições e quando você ver, você está sem bala para ela e aí você já tem que recarregar ela. Porque ela atira realmente muito rápido e dá muito dano. Mas, em compensação, o seu recuo é extremamente gigante. E é por isso que ela sofre muito hate, porque ela tem muito recuo. E o pessoal acaba não gostando muito disso, mas ela tem muito dano e muito hate of fire. Se você souber controlar esse recuo, você consegue matar praticamente todo mundo com essa arma aí a médias distâncias. Chegamos ao rifle de assalto que também sofre bastante hate às vezes, que é o M16. Exatamente, galera, o M16A4 é um rifle de assalto aí que não é full automático e por isso muitas vezes o pessoal acaba não gostando muito dele. Bom, para começar, a velocidade do seu tiro inicial é 900 metros por segundo, chegando a 250 km por hora. Um pouco menor que o da ALG, mas maiores que o da AK e o da GROSA. Ela tem 30 munições e você pode aumentar para 40 colocando o pente estendido. Ele tem dois modos de tiro somente, que é o Single e o Burst. Ele não tem o modo full automático e é por isso mesmo que eu já falei, né, que ele sofre um pouco de hate. Esse rifle você pode colocar três attachments, os quais estão aparecendo aí todos aí na tela. Você pode escolher todos esses aí e colocar três, né, fazendo uma combinação do cano, do pente e da mira. A sua descrição em game, galera, é um pouco diferenciada, que tá escrito Burst Fire Assault Rifle. Ou seja, rifle de assalto Burst Fire, né. Que Burst Fire é o modo de tiro, três tiros, quando você dá um clique vai três tiros. Ou seja, você aperta o gatilho, sai três tiros de uma vez. Algumas pessoas não gostam, outras gostam. Bom, quem sou eu pra discutir. O seu dano, galera, está aparecendo aí na tela também. São os mesmos que os da ALG, né, galera. Não são os danos relativamente altos, mas eles são danos muito bons aí, mano. 43 de dano, sem o cara com colete, mano. Você dá três tiros, você já mata com um simples Assault Rifle aí. É um dano bom, tá? É um dano bem bom. Só que não são comparáveis com o da Grossa e com o da AK. Agora é a M4-16. Galera, esse rifle é muito aclamado por todos os jogadores. Até por mim, eu adoro muito esse rifle. Ele é muito massa, esse rifle. Então vamos começar a falar aqui. A sua velocidade de tiro inicial é 880 metros por segundo. Isso chegando a 244 quilômetros por hora. Exatamente, é um pouco menor aí que da nossa M16 e da nossa ALG, né. E um pouco maior que o da Grossa e que o da AK. Isso não era assim antigamente, galera. Isso foi um nerf que o PUBG aí deu nessa arma, pois ela era muito roubada, era muito boa. E ela tinha a mesma velocidade, né, da M16. Aí eles abaixaram um pouco pra sua munição cair um pouco mais e dar um pouco menos de dano de acordo com as longas distâncias. Então vamos começar aqui. E também ela tem 30 munições em seu pente e você pode aumentar para 40 com o pente estendido. Ela tem os dois modos de tiro, que é o single e o full automático. E nela você consegue colocar 5 attachments aí de todos esses que estão aparecendo na tela. Todos esses attachments são compatíveis com ela. A sua descrição em jogo também é muito legal, tá. Ela é assim, ó. Germans do things properly. Que pode significar que os alemães fazem coisas corretamente. Porque, tipo, ela quer dizer, essa descrição, que essa arma foi feita com 100% de perfeição. E ela é realmente muito fera. Essa arma é uma arma muito boa. Mano, você bota uma X4 nela, você consegue matar, tipo, todo mundo, assim. E ela é muito roubada, na minha opinião. Os danos dela, como vocês já deveriam pensar, são iguais da M16A4. E também são esses danos aí, né, um pouco piores, que usa a grossa, não sei o quê. E ela usa munição 556, assim como a M16. Agora é a Scarelli, galera. A arma muito grandiosa e aclamada pelos jogadores de Fortnite. E no PUBG também não é muito diferente. Eu gosto bastante da Scarelli. Mas a M416 é um pouco melhor, na minha opinião. Porém, a Scarelli, ela é muito boa. Então, vamos começar. A velocidade inicial do tiro dela é 870 metros por segundo, chegando aí 241 km por hora. Um pouquinho menor só que o da M416, que chega até 244. A Scarelli chega até 241. Fora isso, ela também tem 30 e você pode aumentar para 40 munições em seu pente com o pente estendido. Os attachments dela. Cabe 4 attachments nela. E são todos aí que estão aparecendo na tela. Todos esses são compatíveis com ela. A sua descrição em jogo, galera, é Modern Assault Rifle, assim como o da AUG A3, que é uma descriçãozinha meio xoxa, assim, meio podre, assim, que eles poderiam melhorar, botar alguma coisa mais interessante. Mas fazer o quê, né? Essa é a sua descrição em jogo. E o seu dano, galera, também é igual a todos os outros aí, de todas as outras ARs, né? Da AUG, da M16 e da M416 aí, pois são todas armas que utilizam munição 556. Elas utilizam também o mesmo dano, todas elas dão o mesmo dano. As únicas coisas que vai mudar de arma para arma aqui das ARs, né? Que usam 556 seriam, então, o seu recuo e a sua velocidade de tiro, né? E o tipo de spray que você consegue dar com ela. Uma coisa muito peculiar dessa arma é que, em praticamente todos os jogos, só tem a Scar L. E os caras não colocam muito a Scar H, que, na minha opinião, é uma arma mais interessante que a Scar L, pois a Scar H, ela é quase uma DMR, né? Um rifle sniper semi-automático e, na minha concepção, ela é um pouco mais interessante para diversificar as armas nos jogos. Mas o pessoal costuma colocar só a Scar L e não costuma colocar a Scar H. Então, galera, esse foi o vídeo aí de guia de AR aí, tão pedido no meu canal, tá ligado? Me desculpem se não foi o que vocês esperavam e se foi o que vocês estavam esperando, galera, já vai deixando o seu like aí. Não se esqueça de avaliar, né? Se inscreve no canal e não se esqueça também de ver meus outros vídeos aí, galera. Tem vídeo de tudo aí, guia de SMG, guia de sniper, guia de AR agora. Tem outros vídeos ali de glitch, mano. Tem muitos vídeos de PUBG aí, né? Do glitch, da pedra do PUBG, é o meu último vídeo. E é isso aí, manos. Também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu já vou indo, então, um abraço, um beijo a todos. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho